Todas as cidades podem ser inspiradoras, depende muito do jeito que você olha para elas. 16 escritores viajaram para 16 grandes metrópoles do planeta para cumprir uma missão. Escrever um livro sobre o amor. Como se começa um livro? Se começa um livro tentando responder uma pergunta. Eu queria achar alguma verdade na cidade. A verdade está aí, está nos monumentos, está nas fachadas também, mas eu queria achar alguma verdade que existisse por trás de tudo isso. Nonavia certeza! Vamos lá! Acredito! Vamos lá! 而去努力去拼搏 大不想先走 不要回頭掉 你的夢想 就在前方 É difícil perceber até que ponto é a cidade, naturalmente a cidade, ou até que ponto são cartões postais. Precisamos disso. Então eu acho que a gente necessita demais desse estar com o outro, porque estar com o outro é uma garantia de que você existe. A CIDADE NO BRASIL Então eu acho que o amor é a moda.